Livro, uma história impressionante Conta, conta! A história era assim Era uma vez um rei meio biruta Quando resolvia se casar Escolhia a jovem mais bonita do seu reino e casava E matava a coitadinha na mesma noite As jovens bonitas viviam com medo de morrer Até que um dia Uma jovem muito bonita e muito esperta disse assim Eu vou vencer o rei E as amigas se assustaram, mas você vai morrer Não vou morrer, eu vou vencer Eu tenho um plano, vocês vão ver Sabe o que ela fez? Não! Casou com o rei biruta E na primeira noite Antes de dormir, ela contou uma história comprida Quando chegou no fim, o rei pediu Conta mais, vai, conta mais, vai Mas o galo cantou Já estava amanhecendo e ela falou Meu rei, amanhã eu conto mais E cada noite Era uma história nova Tchau! Tchau!